E aí gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a um novo vlog aqui no canal. E o que é que vai acontecer hoje? Vou explicar pra vocês. Antes de mais, a qualidade desse vídeo não vai ficar igual às outras, porque eu tô gravando esse vídeo pelo celular, então eu tô gravando pelo meu iPhone, não pela câmera. Mas o motivo é muito legal e eu já vou contar pra vocês o que vai acontecer nesse vídeo. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal que é muito importante. E não se esqueçam que temos vídeos toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, então maratona os vídeos do canal, porque estão muito legais. Enfim, vamos ao que interessa. Hoje é uma terça-feira, são 1h25 da tarde agora, mas o vídeo inteiro vai acontecer mais à noite. Hoje eu vou levar vocês comigo pra conhecer o cinema daqui de Portugal. Sim, meus irmãos e irmãs, hoje vamos no cinema. Basicamente, eu tenho que levar a criançada no cinema hoje. O vídeo tá um pouquinho escuro, gente, não sei, vou ligar a luz. Talvez não. Ok, hoje eu vou levar as crianças pro cinema, porque tem um filme que eu quero muito assistir, que é o Guardiões da Galáxia 3. Então eu pensei, por que não gravar um vídeo pra vocês mostrando como é o cinema aqui em Portugal, que pode levar, o que não pode levar, enfim. Eu vou mostrar tudo pra vocês, o preço também. Então, vai ser bem legal, porque eu acredito que o cinema de Portugal e o cinema do Brasil tem algumas referências. Eu só fui uma vez, eu era muito novinha no cinema do Brasil, então assim, eu não tenho muita referência de como é. Fui no cinema de Londres, é muito legal, mas também muito diferente daqui de Portugal. Então, eu vou gravar pra vocês e também estou gravando shorts, estou gravando TikTok. Então, se você não me acompanha nas redes sociais, já me acompanha também. Então, acompanhe até o final do vídeo, porque esse vídeo, gente, vai, nossa, vai ser muito legal, ainda mais com a participação das crianças. Então, assim, juro. Já deixa aí embaixo nos comentários o que é que você acha que vai acontecer nesse vídeo. Ó, vou mostrar pra vocês, estou quase pronta, faltam só os acessórios, o sapato, mas basicamente o look vai ser esse. Eu vou levar esse casaquinho, porque eu fico com frio lá dentro da sala, que sempre tá lá condicionado, né? Então, eu coloquei a saia, a blusinha preta e o casaquinho e vou com o tênis branco e depois os meus acessórios que estão aqui. E é isso. Uma coisa também que não pode faltar quando eu vou no cinema, porque eu gosto muito de ficar nas últimas cadeiras, né? Então, eu tenho que levar meus óculos, porque, gente, eu não consigo ver nada. Eu sou muito cega ao longe daí, eu tenho que levar os óculos pra conseguir enxergar alguma coisa do filme, senão eu não vejo nada. Estamos indo já, estou aqui com o Isaac e com a Giovana, a gente tá indo, vamos nos encontrar com mais pessoas. E é isso, tá um friozinho, um friozinho bom agora, tipo esse finalzinho de tarde. Ó, a gente tá aqui falando como é que vai ser o nosso esquema, né, Giovana? A gente vai comprar os ingressos, depois a gente vai no Pingo Doce e comprar os... Ai, meu Deus. Vamos comprar o suco lá, porque é mais barato, obviamente. E depois a gente vai comprar hambúrguer pra gente comer McDonald's dentro do cinema. Então, a gente vai fazer isso. Estamos aqui, ó. Tá muito calor, supe no suco, tá muito calor. Gente, chegamos aqui, ó, no cinema. Esse daqui é o cinema do Bregapá, que a gente vai encontrar os ingressos agora. E eu vou gravar um... Tic-tac, tic-tac, tô gravando? Eu vou gravar um tic-tac pra vocês. Gente, ó, já comprei os bilhetes. Foram seis pessoas, só que são quatro crianças. Então, ela deu um desconto familiar e ficou 32 euros por seis pessoas. Basicamente, se são três pessoas que vão pagar, então fica 32 e eu divido por três. A gente... A nossa sessão vai começar às 7h42. Não, 7h40. E agora a gente vai lá no Pingo Doce comprar umas coisas. E basicamente é isso. Agora a gente... Vamos comprar comida, né? E foi muito rápido, não tinha ninguém na fila. Eu acho que não tem ninguém no cinema. A gente vai roubar a Meg. Não vamos, não. Eu acho que não tem ninguém aqui hoje, porque, tipo, tá vazio o shopping, sabe? Ah, e eu gravei... Gente, eu nunca faço isso. Eu tô indo pra ir por quê? Eu gravei um vídeo pro TikTok fazendo um pedido em inglês. Em inglês, não. Fazendo um pedido em Português de Portugal. Com o estado de Português de Portugal. Então, se vocês querem ver, vão assistir lá no TikTok. Onde é que nós vai agora? Onde é que nós vai? É pro Pingo Doce. Vamos comprar o quê? Coisas. Doce e Guaraná. E Guaraná. Não é Coca, não? Coca também. Guaraná é o quê? Coca? Guaraná. Agora não. Outra terrorista que chegou. A terrorista número 3. Agora tocou 3. Que isso? Eu sou o número 1. Ai, tá. Desculpa. Ó, o plano agora é a gente ir no Pingo Doce comprar... Docinhos. Mas eu vou comprar docinho do Pingo Doce. É, docinhos pra gente poder comer, tipo, snackzinho, assim, no cinema. Porque lá no cinema é muito caro. Mas eu vou mostrar os sujeitos pra vocês também. Ó, uma coisa que eu vou levar é isso daqui, gente. Eu amo demais isso daqui. Eu não. Tá muito ruim. Olha o carrinho, olha o carrinho. Olha o carrinho, olha o carrinho. A gente veio pra que esse canquinho colocar as coisas aqui na bolsa. Porque a gente sobe por ali, ó. Tá vendo? Então a gente colocou... O que é que a gente comprou aqui? Coca-Cola. Duas cocas. Compramos gominhas também. Só pra gente comer agora. A gente vai depois comprar pipoca. Né, Isaac? Gente, a gente é a mãe do rolê. Vocês não estão entendendo a algazarra que tá a sair com essas crianças no shopping. A gente foi no McDonald's e a minha bolsa tá assim... Estufada. Estufada. A minha bolsa tá estufada de muita coisa. Ai, eu não consigo levar a sério. Não dá, não dá. Gente, aqui a gente não se lembra. A gente pede pipoca salgada e doce. Todo mundo que eu não me lembro, eu tô gravando. A gente pede pipoca salgada e doce. Então é porque eu gosto de misturar. Aí daí a gente tá aqui, ó. Espera. A mulher que atendeu nós, tava com um... Nossa, ela queria muito trabalhar hoje. Vocês não tem noção. A gente comprou a pipoquinha agora. Eita, não tô vendo nada. Vamos vir aqui, ó. É o 6 ou o 6? É o 6. Ó, a gente comprou a pipoquinha. Mostra aqui, amiga. A pipoquinha. E estamos indo, ó. Essa é a nossa história. Tá vendo? Ai, não. Ainda tá em publicidade. Estamos aqui já, gente. Aqui é a pipoquinha. Uou! Vamos agora no banheiro. Antigamente... Acho que é uma hora e meia o filme, duas horas, não sei. Antigamente, tínhamos intervalo na hora do filme. Então, tipo, na metade, assim, a gente tinha um intervalo de sete minutos. Mas agora não tá tendo mais. Daí a gente tem que sair no meio do filme pra vir no banheiro. E eu tava muito aflita. Mas, assim, o filme tá muito bom. A gente tá aqui no banheirinho. Vim trazer as crianças e aproveitar pra ir também. Pra terminar o filme. E depois ir embora. Gente, nunca saio no cinema pra ver os sete todos no filme da Marvel. Ainda tem mais um. Mas a gente tá ficando mozinha. Esperando. Deixa eu gravar. Olha o filme, tá bonito. Todo mundo dá oi. Oi! Acendeu a luz? Agora? Não vai ter. Calma. Meu Deus do céu. Que vai ter no próximo capítulo que vai acontecer. Gente. Que baixadinha. Não, 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 não. Muito bom. Meu Deus do céu. E a luz do céu. Não tá. Amiga, mas o que aconteceu? Tudo que vocês imaginarem aconteceu nesse vídeo. Derrubaram pipoca. Ficou milho preso no dente. Gente. Perderam o dente. Perderam o dente. Queriam fazer estes no meio do filme. Tudo. Ah, ela perdeu o dente. Tudo aconteceu nesse filme. Derrubaram coca. Derrubaram coca. Meu Deus, cara. Derrubaram até comida escondida. Gente. Nossa, o Isaac tem vontade de vomitar dentro do cinema. Vocês estão acreditando no que tá acontecendo? Quer de palma. Não, Luiz. Você vai andar na escada. Gente, juro. Não dá pra ver com essas crianças mais, cara. Não dá. Ó, acabou o filme da Marvel. Tem dois créditos. Então todo mundo que assistiu o filme fica pro primeiro crédito. E depois da musiquinha toda, que demora uns cinco minutos, tem mais um crédito. Não serve pra nada, mas tem, né? Legal. E todo mundo ficou duvidando de Miriam Geovana, falando que não tinha e teve. Então assistam até o final. E é isso. Mas foi bom o filme, né? Foi ótimo. Foi ótimo. Mas foi o melhor dos Guardiões da Galáxia. São três horas e algum... Mas vale a pena. Nossa, a gente chegou... Cala aí a boca. Era de 7h40, 7h50 por aí e a gente saiu agora. O filme começou de 7h40, mais ou menos. 10h27. E eu tô com quatro crianças ali. É. Cinco crianças. Como dizia uma criança. Cinco crianças, gente. Giu? Não, não recomendo. Não façam isso em casa. Porque não é fácil. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Agora são 10h55, mais ou menos. São quase 11h da noite. E, gente, eu tô acadada, gente. Vocês não têm ideia. Eu fui no cinema, assim, com seis crianças, praticamente. Então, assim... Tudo que... Eu contei pra vocês ainda. Eu mostrei um pouco pra vocês. Tudo que aconteceu. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like. Já se inscreve no canal também, que é muito importante. E, se vocês não sabiam, nós temos vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. E quando não tem vídeo, é por conta da faculdade, simplesmente. Porque eu tô, assim, estudando muito. Então, eu não consigo postar. Mas sempre que eu consigo, é toda segunda, quarta e sexta. Então, acompanha os vídeos do canal, porque estão muito legais. E é isso, gente. Deixa muito like. Me sigam no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. E é isso. Beijo, beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.